Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Elstack Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal, assim, demasiadamente grande, mas é um cara que contesta todo o sistema religioso com uma educação fora do comum, Bom dia. Hoje são 19 de setembro de 2022, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Leitor amigo, Jabas Venâncio reside em Paracatu, no estado de Minas Gerais, a 230 quilômetros de Brasília. Conheço pessoalmente o Jarbas. Em agosto passado, fui à sua cidade e lá o encontrei em sua casa, ao lado da esposa Gelsa e dos dois filhos. Sábado passado, dia 17 de setembro do Fluente Ano, em seu canal no YouTube, ele tornou pública uma live com a participação de outros ateus. Davi Ribeiro e RC. No tempo de 53 minutos e 8 segundos, Jarbas diz... Por exemplo, esse Deus bíblico, por exemplo, no próprio livro sagrado, ele desmente ele, porque tem um versículo lá no Novo Testamento que define ele como amor. Aí Deus é amor. Então aí se você for pegar outras partes, contradiz totalmente. Por exemplo, aí ele mata criança queimada, igual no caso Sodoma e Gomorra, mata criança afogada, como diz na lenda do dilúvio, ele faz a pessoa ficar com fome. Então esse tipo de coisa, isso aí não tem, não casa com amor. Jarbas diz assim, esse Deus bíblico, por exemplo, no próprio livro sagrado, ele desmente ele, porque tem um versículo lá no Novo Testamento que define ele como amor. E aí Deus é amor. Então aí, se você for pegar outras partes, contradiz totalmente. Por exemplo, aí ele mata criança queimada, igual ao caso Sodoma e Gomorra. Mata criança afogada, como diz na lenda do dilúvio. Ele faz a pessoa ficar com fome. Então, esse tipo de coisa não casa com amor. Jarbas e sua esposa Gelsa foram cristãos evangélicos durante 40 anos. Isso mesmo, leitor, ao longo de 40 anos. Atualmente, são ateus fervorosos. Em sua casa, todos são ateus. Só escapam a cadela florzinha e dois cachorros. Esses animais não são também ateus, porque não raciocinam. São indiferentes a deuses, lobisomem, saci-pererê, bicho-papão, etc. O animal homem é que é um abestado. Cria em sua imaginação seres fictícios. E muitas vezes é enganado por espertalhões que ganham rios de dinheiro por meio dessas fantasias. Jarbas diz acima que não consegue entender o amor propagado pelos cristãos. Cristãos dizem que o Deus da Bíblia, o Javé ou Jeová, é um Deus de amor. A maior e mais pura expressão de amor. Durante 40 anos, Jarbas pregava também esse amor, entre aspas. Só que, num dia, ele acordou. Conseguiu acordar. Livrou-se de um pesadelo. E hoje não entende porque também propagava o amor do Deus bíblico. Segundo Jarbas, um ser que mata crianças com o uso do fogo não tem nada de amor, nada de amoroso. Um ser que mata crianças afogadas nada tem de amoroso. Um ser que odeia a liberdade religiosa a ponto de matar pessoas que adoram outros deuses. Nada tem de amoroso. E onde está esse ser? Na Bíblia, caro leitor. Na Bíblia. Você, leitor, pode até perguntar a si mesmo. Como é possível que, durante 40 anos, esse Jarbas não viu isso? Será que ele estava cego? Sim, leitor. Ele estava cego, mas não por falta de óculos. Ele estava cego por causa da crença religiosa, que anula a capacidade de raciocínio. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que foi judeu e ateu, já dizia que a crença religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. Eis a razão pela qual Jarbas não conseguia ver o óbvio. E Jarbas diz que no Novo Testamento está escrito que o Deus Javé é amor, que Jesus é amor. E Jarbas vê aí a clara contradição dentro da própria Bíblia. Por essas e outras razões, ele e sua esposa Gelsa abandonaram o barco furado há alguns anos. É bom deixar claro que Deus algum existe. Deuses são uma criação do homem. O povo da Bíblia, hebreus, surgiu como civilização no Iraque há seis mil anos. Naquela época, o homem já havia descoberto a escrita e passou a escrever. Já que era um mundo muito antigo, marcado pela fome extrema, violência, analfabetismo e ignorância, os deuses eram abundantes. A ignorância sempre foi a mãe dos deuses. Os textos bíblicos são maravilhosos porque são provas históricas, entre aspas, de que o homem criava deuses a rodo. Os hebreus, o povo da Bíblia, adoravam vários deuses. Quando você, leitor, abrir a Bíblia, logo no primeiro livro, primeiro livro Gênesis, encontrará vários deuses. São dois os relatos lendários sobre a criação. No segundo relato, que começa a partir do capítulo 2, versículo 4, o Deus Javé diz aos outros deuses que vai expulsar o casal Adão e Eva do Jardim do Éden porque eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Ou seja, porque Adão e Eva se tornaram iguais aos deuses. Isso está no versículo 22. Entendeu, leitor? Somente os deuses eram conhecedores do bem e do mal. Quando Adão e Eva passaram também a conhecer o bem e o mal, igualaram-se aos deuses, razão porque o Deus Javé resolveu expulsá-los. O Deus Javé não era ateu, de forma alguma. Se fosse ateu, não ficaria com raiva dos hebreus por adorarem outro deus. Nem ligaria para isso. O Deus Javé acreditava em outros deuses. Por isso mesmo decretou, não terás outros deuses diante de mim. Os hebreus não estavam nem aí. Continuaram adorando outros deuses. Na lenda sobre os dez mandamentos, o Deus Javé estava no monte Sinai com Moisés. O povo hebreu, no pé do monte, fizeram mais um deus, o Deus Bezerro de Ouro, e passaram a adorá-lo. O Deus Javé, extremamente ciumento, já queria matar aqueles hebreus que estavam adorando outro deus. Moisés disse a ele, ao Deus hebreu, que iria resolver a situação, que deixasse com ele. Moisés desceu do monte e mandou que seus soldados matassem ao fio da espada os hebreus que estavam adorando outro deus. Quase três mil hebreus foram assassinados barbaramente apenas porque estavam adorando outro deus. Você, leitor, está entendendo? E os hebreus ficaram com medo? De forma alguma. Continuaram adorando outros deuses. A ignorância humana criando deuses. Você, leitor, quer ver muitos hebreus adorando outros deuses? Então, abra sua Bíblia e veja os livros primeiro e segundo, reis. Muitos reis hebreus adorando outros deuses. O rei hebreu que mais amou outros deuses foi justamente Salomão, filho de Davi. O Deus Javé ficava com raiva dele, mas nada pôde fazer. E, para terminar, os cristãos dizem que Jesus é amor. O Jesus do Novo Testamento. Jesus também nada tem de amor. Veja, leitor, que os textos do Novo Testamento foram escritos há dois mil anos. São mais novos que os do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Os cristãos tinham uma péssima visão de amor também. Eles atribuíram a um certo Jesus o mesmo ciúme doentio presente no Deus Javé. Nos quatro evangelhos, qual era a propaganda principal atribuída a Jesus? Ora, o sofrimento eterno no fogo para quem não acreditasse nele. E os cristãos ainda dizem que o cristianismo é uma doutrina de amor. Jesus, igualmente ao Deus Javé, queria dedicação exclusiva, adoração única. Aquela pessoa que não crê nele quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. E os pastores evangélicos ainda dizem que o amor de Jesus é extremo, incalculável. Ora, na verdade, o amor, entre aspas, do Deus Javé era menos ruim que o amor de Jesus. O Deus Javé mandava logo matar quem não acreditava nele. O cara já morria logo. Beleza. O amor de Jesus é pior. O cara vai sofrer eternamente no fogo do inferno apenas porque não crê em Jesus. Entendeu, leitor? Existe maldade pior que essa, leitor? Existe maldade pior que essa? existente no fogo do inferno Dequ參 e esperança 5 usta. Centinha 1946 É bem-vá. ela install relat다고 em luta é com